Um poderoso terremoto de magnitude 7,0 atingiu as Filipinas, deixando alguns mortos e causando pânico na população. O tremor foi sentido até na capital, Manila, a mais de 300 quilômetros do epicentro, localizado no norte do país. Nós entramos em pânico porque é a primeira vez em que estamos em um andar alto de um hotel quando o terremoto acontece. Peguei dinheiro e nossos pertences e saí com os meus pais, porque é isso que importa. Meu colega e eu estávamos trabalhando em um café quando ele percebeu que o lustre estava se movendo, então entramos em pânico porque foi um pouco forte e longo. Durou mais de um minuto, eu acho. Então verificamos se as pessoas estavam evacuando. Eles não estavam, mas ainda entramos em pânico. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto de pouca profundidade teve seu epicentro na província montanhosa de Abra, na ilha principal de Luzon, às 8h43, no horário local. As mortes ocorreram em decorrência de desabamentos e muitas pessoas ficaram feridas. Foram registrados danos a construções e prédios históricos. As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos devido a sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à Bacia do Pacífico. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. O tremor desta quarta-feira foi o mais forte do país em anos. Obrigado.